aqui com a gente. Vamos pra essa história aqui, porque ela tá chamando a atenção. Ontem, como é que essa história chegou até a gente? Você que tá aí do outro lado, foi até as minhas redes sociais, arroba Riva Rivaroli, direto de Corbelha, lá na região oeste do nosso estado, pediu a nossa presença nesta escola aqui. Por quê? Vieram ameaças em sequência de um atentado dentro de uma escola nessa cidade. Olha que absurdo! Pais, mães, alunos, professores ficaram absolutamente atônitos, temerosos com o que poderia acontecer. E aí, o que vai rolar lá? Os pais estão reclamando, inclusive, que quando foram atendidos pela direção da escola, tiveram um absoluto e total descaso. Nos últimos dias, porque essas ameaças estão vindo em sequência, tá vendo aqui? Nos últimos dias, muitos deixaram de frequentar a escola. Não quiseram ir pras aulas por medo. E vamos ser bem honestos? Com razão, né, gente? Vai saber o que pode acontecer, veja. Dos estudantes do colégio Amâncio Moro, que fica em Corbelha, o oeste do estado, estão com medo de mandarem os filhos pra aula. Muita preocupação. E hoje eu tô com três noites que eu não durmo. Tudo começou com esta mensagem. Um perfil falso, criado nas redes sociais, fala de uma suposta vingança contra alunos da escola e de outro colégio da cidade, o Duque de Caxias. De acordo com as mães, as ameaças chegaram através das redes sociais de um dos colégios e de alguns alunos. Há, inclusive, uma suposta lista com os nomes dos alvos do atentado. A lista tem seis nomes, todos do sétimo ano do colégio Amâncio Moro. Há a possibilidade de ser uma brincadeira de mau gosto. Os pais dos alunos que estão na lista de ameaças fizeram um boletim de ocorrência. Agora, eles pedem por mais segurança. A gente queria o apoio da prefeitura pra eles estarem pagando uma patrulha escolar pra poder estar deixando na escola, porque a gente precisa de uma segurança até ter um desfecho dessa situação. A polícia está investigando o caso e tenta identificar de onde surgiram as ameaças. A grande maioria desses casos de ameaças se tratam de brincadeiras, de crianças. A polícia militar nunca subestima uma possível veracidade em relação a qualquer ataque ou atentado contra alguma pessoa, contra a escola. Nessa hora, age com prudência, com cautela, porque tá aqui. Segura a imagem pra mim, não sai daqui. Enfim, chegou o dia de me vingar de cada um dessa escola. Avisa todos os seus amigos pra ficarem espertos. Pode ser algum aluno que tenha sofrido bullying. Bullying é a opressão, a intimidação, a humilhação em frequência. E a outra pessoa que passa por isso, o bulinado, vou dizer aqui, ele tem que se sentir dessa forma, tá? Se não, é só tiração de sarro entre a molecada. Vai pagar pra ver? Pai e mãe vão pagar pra ver? Gente, filhos, a gente cria pro mundo, óbvio, aquela coisa toda que a gente sempre conversa. Mas são os bens mais preciosos que nós temos, concorda comigo? Não dá pra pagar pra ver. A patrulha escolar precisa ser retomada. Muitos colégios hoje têm aqueles policiais aposentados que moram na escola, que trazem essa segurança. Era um projeto antigo do governo, em parte ele foi feito, mas a patrulha escolar precisa voltar a acontecer. No meu tempo tinha patrulha escolar, porque tinha muita briga na porta das escolas. Mudou. De repente, retomar isso pode ser interessante. Agora, essas mãezagens certas, concorda comigo? E se sentiram, principalmente, distantes da direção da escola. A gente não pode, num momento como esse, renegar as coisas. Tipo, ah, isso não existe. Não. Para, vê, analisa. O que a gente não quer ver acontecer, como aconteceu em Realengo, é como acontece nos Estados Unidos afora, como já aconteceu em outras escolas no interior de São Paulo. De repente, a ameaça se cumpre. E, normalmente, alunos que cometem atentados em escola, ameaçam. Vamos lá, né? Vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo, garantir a segurança para a molecada voltar a estudar. Simples assim. Nessa hora, prudência vale, e vale muito. Está começando o nosso RIC Notícias dia a dia.